Boa tarde a todos. Pessoal, aqui é o Dedeco. Eu gostaria de conclamar a população, pedir a ajuda da população toda. Nós, caminhoneiros, estamos lutando em uma reivindicação justa por todos nós, brasileiros. Eu gostaria de pedir ajuda agora. Agora é a hora da população nos ajudar. O presidente Michel Temer acabou de dar um pronunciamento ao vivo que vai decretar o Estado de Segurança Nacional, o Plano de Segurança Nacional e colocar todas as forças de segurança contra os caminhoneiros nas rodovias, inclusive se precisam as forças armadas. Eu gostaria de pedir para a população. Agora é a hora da gente se unir. Nós não aguentamos mais. Os caminhoneiros não são bandidos. Nós não somos bandidos e nós não vamos arredar o pé. Eu peço para a população nos apoie, porque ele vai colocar agora todas as forças de segurança contra nós, para obrigar a nós a ir para a pista e trabalhar. Eu peço para a população nos apoie, nos ajude. E nós vamos segurar firme. E que venha as forças de segurança Temer. Nós não vamos abrir. Nós vamos aguentar firme. Nos ajude. Obrigado a todos.